Deita minha criança Que eu afago os teus cabelos até dormir Sonho com a lembrança Da minha voz aos teus ouvidos ecoar As incertezas permeiam tua mente, eu sei E o medo te impede de descansar Chora minha criança Que eu continuo aqui pra te consolar Põe pra fora a tristeza Quero ver aquele brilho no teu olhar De saber que meu amor por ti nunca acabará Do quão importante pra mim você sempre será Eu dei tudo o que eu tinha Só pra estar aqui com você Minha glória troquei Por sol na cabeça e terra nos pés Pra ver de perto um sorriso teu O universo inteiro me viu tomar o seu lugar A vergonha da cruz eu prontamente fui suportar Pra salvação te presentear Sem saber se irias aceitar E quantas vezes preciso eu faria de novo Só pra tentar te conquistar E te ter no meu colo a dormir Sei que você procura respostas Que só eu sei Deixe que eu cuido do que te afligi Quero te dar mais do que você já sonhou Mas o maior presente você já tem Me deixe agir E descanse Eu dei tudo o que eu tinha Só pra estar aqui com você Minha glória troquei Por sol na cabeça e terra nos pés Pra ver de perto um sorriso teu Ao menos te abraçar uma vez O universo inteiro me viu tomar o seu lugar A vergonha da cruz eu prontamente fui suportar Pra salvação te presentear Sem saber se irias aceitar E quantas vezes preciso eu faria de novo Só pra tentar te conquistar E te ter no meu colo a dormir Dorme minha criança Estarei aqui quando você acordar Música E se fixa